oi gente vai gravando stories porque estamos em realizar um sonho de infância do lucas eu nem ia gravar vlog mas eu pensei não esse dia precisa ter um blog especial precisa ser registrado a gente está ainda assistindo jogos de basquete aqui em orlando ea gente acabou de chegar no estádio olha que demais é o estádio do orlando magic começando a encher que o pessoal fecha até as ruas e tal gente ele está muito animado não tem noção vocês não tem noção do quanto é o sonho dele então ele está muito animado já tem muita fila ali ó bastante fila e eu vou tentar gravar a nossa noite para vocês depois eu gravo o carro que a gente está a gente pegou um conversível gente pegamos um conversível para andar aqui na cidade vai ficar com a gente até amanhã ó quem vier assistir o jogo não pode entrar de bolsa não pode entrar de bolsa a gente teve que alugar um desses aqui ó boxa sei o que e colocar dentro desse negócio aí você baixa o aplicativo a gente baixou o aplicativo aí bota aqui ó apertar para abrir ó a gente tá indo primeiro retirar as pulseirinhas porque a gente comprou um ticket que dá é que a gente pode ir no olha ali os jogadores que a gente pode ir tirar foto dentro da quadra no estádio e aí a gente está indo retirar as nossas pulseirinhas e o nosso lugar é do outro lado isso aqui é enorme gente não tá meio doido aqui tudo tem loja gente aqui é o do rlando magic camiseta eu tô comprando gente comprei uma camiseta para o meu irmão e um bonezinho para o lucas olha a sacolinha que vem que vem fofa falando amei top em daqui ai que gato amei legal lindo que gato o que a casaca que eu sei onde se tive o card olá 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 e que isso oi doi do velho sério e não osativeiro e aí ó já pegou um choppinho muito presta aqui já pegou um choppinho olha ele como é que é o chope gente bola de basquete o jogo beija lá aqui ó fica várias coisas de comida aqui tem um mascote que eu não sei de qual time é e o nosso negócio é pra lá os dois aqui a luz na mazarela aqui lá vem aqui olha aí gente que que é isso caralho chegou uma cervejinha tá delícia eles tão tão reamouquecendo né isso é um show na moral olha esse estádio ae muito obrigada olha que delícia gente é um lanche de frango batata frita molhar aqui olha vem um saquinho assim para não esfriar batatinha gente o lanche bom é de frango muito bom e vai começar meu deus de céu não tô brincando meu deus de senão estou brincando Cara, tava passando a câmera pro pessoal se beijar Que engraçado, gente Tomou um vácuo, galera Vamos embora Entrou na quadra Posicionar pra tirar foto Depois da foto, celular no bolso E a gente tem que sair mais rápido, tá? A gente vai tirar foto na quadra E a gente vai entrar na quadra Vou invadir, vou invadir Tá joia? Legal? Olha, gente, a gente vai entrar lá Cara, tu é doido E aí, Luca? Não, e meu celular tava acabando a bateria A Jo me salvou com o carregador, tá? Ainda bem Caraca, gente Que foda Vai do primeiro pra eu te gravar Vai Tá precisando a quadra pra ele vir aí, velho Ficou ansioso, né? Olha Tu não vai nem ver Eu vou infiltrar, tu não vai nem ver É foto em grupo, gente Oi, gente Oi, gente Aparecendo aqui pra vocês de pijama Porque a gente é íntimo, né? A gente é, né? Se você acha que a gente não é Mas eu acho que a gente é Então a gente é Entendeu? Porque aqui é o meu canal Como se fosse minha casa Você tá na minha casa Você tá na viagem comigo É sobre isso Pijama, entre parênteses, né? Quem viu o vídeo no Instagram Que assistiu os stories Sabe que essa camiseta é nova É do Lucas E ele ficou bravo Porque eu tô usando como pijama Mas a gente segue usando Pelo segundo dia consecutivo Vamos lá Eu rio na cara do perigo Vim nesse vídeo Finalzinho desse vídeo Que eu nem ia gravar o vlog hoje Mas eu falei Ah, vou Vou gravar Porque eu quero guardar no meu coração Quero guardar pra sempre esse momento Que foi tão especial pro Lu No jogo de basquete E aí eu vou finalizar o vídeo Pra não ficar tão pequenininho, né? Pra vocês Que vocês gostam de vídeo grande Com as nossas comprinhas de hoje Que hoje foi o último dia de compras aqui Então não vai ter mais vídeo de comprinhas, tá? Eu prometo Hoje foi o nosso último vídeo Foi o nosso último dia de compras aqui E a partir de amanhã É parque, 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 parque Direto até a gente ir embora Essa foi a nossa programação Então vai ser bem puxado Inclusive já são quase meia-noite Acho que já é meia-noite E amanhã a gente vai acordar Sete horas da manhã Porque a gente quer estar no parque Assim que ele abrir Porque a gente vai começar com Vai começar amanhã O parque da Universal Um dos parques da Universal E eu tô muito ansiosa Um dos melhores que tem Vamos lá Hoje a gente comprou Uma mala pra levar pra casa Que a gente precisava O Lucas veio sem uma mala Se esse fachaço veio com uma mala de mão Que a gente ia comprar aqui Pra pagar menos Na vinda E voltar com mais coisa A gente comprou essa mala Da Samsonite Que é uma marca muito famosa Aí no Brasil É uma marca cara no Brasil E aqui ela custou Muito, muito mais barato Sabe? Agora eu não sei dizer pra vocês Onde é que tá o valor Mas ó Da Samsonite Enorme Grande, tá? Novinha A gente comprou na Ross Ai gente, me desculpa Bem ruizinha eu hoje Nesse vídeo de compras, né? Ah, mas aqui tem mais coisa da Ross Olha só que eu comprei Esse relógio Essa pulseira pra minha avó A coisa mais linda, gente Vou levar de presente pra ela Vem na caixinha E eu já aproveitei e comprei um relógio pra mim Que eu queria muito Não é de marquinha Que pelo menos marca que eu conheça, né? Anne Klein Mas eu achei ele tão lindo Olha aqui Paguei 24 dólares 25 dólares Eu achei ele tão lindo Eu queria tanto um reloginho assim E aí eu comprei pra mim E aí na Ross Que é essa loja Que a gente fala que a gente encontra Várias coisas de marca Por um preço bem mais barato Cara, eu achei Essa pulseira da Coach Sabe essa marca Coach Aqui, ó Não vai focar, né? Minha câmera é uma bosta Eu paguei 37 dólares Nesse brasilete da Coach Eu achei ele maravilhoso Olha que lindo que ele fica No braço Que glamour Achei lindo Comprei A gente comprou na Ross também Uma mochila Pro Lucas levar aqui pros parques E claro, já usar quando chegar no Brasil Da Guess Olha que linda Toda verde A gente pagou 34 dólares Não, acho que tava menos ainda, tá? Ela tava 52 dólares A gente pagou 34 dólares Na mochila da Guess Olha que linda Linda, né? O Lucas comprou Cueca da Tommy Ele pagou 17 dólares Comprei Um perfume pra minha cunhada Pra dar de presente Da Hollister Comprei mais um perfume Pra mim Da Burberry Ai, gente Da Burberry Sabe quanto que eu paguei? 34 dólares Vamos cheirar? Aqui lá tu não pode cheirar, né? Aí chega em casa Uma surpresa o cheiro Vamos saber se gosta ou não gosta Na hora que abrir Depois que você já apagou Mas o engraçado é que aqui Nos Estados Unidos Você pode trocar tudo, né? Que bonitinho Esse cheiroso Ai, cheiroso Amei, gente Amei Meu perfume da Burberry Que chique, meu Deus Muito imaginei que eu tava comprando Essas coisas de marca O Lucas comprou Mais um perfume Da Abercrombie Que ele pagou 19 dólares Que eu comprei Um chocolatinho Lindit Pra dar de presente 3 dólares, tá? Chocolate da Lindit Aí aqui, ó Que isso? Ai, meu Ai, eu comprei, ó Paguei 12 dólares Um top da Nike 12 dólares, gente Vocês acreditam? Ai, é muito barato Para mim é 12 reais, tá? Vocês deixam baixo E aí, olha o que eu achei Uma pochete da Adidas Pra levar pro parque Inclusive, vou com ela amanhã Eu acho Olha aqui que linda, gente 12 dólares Pochete da Nike Pra colocar aqui, sabe? Chegou Acabei comprando uma blusinha Que não tem marca Mas eu paguei 11 dólares Porque eu não trouxe muita blusa Achei que eu ia conseguir comprar Um monte de blusa aqui Acabei que, né? Mas a gente tava bem fofinha Minha mãe que achou pra mim E eu trouxe 11 dólares E aí, pra finalizar Na Ross O Lucas comprou Esse chinelo da Nike Que ele queria muito Esse chinelo da Nike Olha que lindo Ó E ele pagou Não sei Que não tá o valor aqui Será que o valor tá aqui? Não tá também Show, né? Baita informação esse vídeo E ele comprou esse outro Tênis da Nike Que é muito confortável Ele tem um E aí ele viu esse aqui lá Pagou 39 dólares Esse tênis da Nike E ele é muito confortável Muito mesmo Pra andar aqui nos parques Sabe? Não andar calo no pé Muito bom Aí que acontece A gente achou uma loja Da Adidas Quando a gente foi almoçar Lá perto do restaurante Camilas Que a gente almoçou no Camilas E cara, tava tudo Tipo Muito barato Tinha coisa com 60% de desconto Coisa por 50% Então assim Tava valendo muito a pena Eu comprei um monte de coisa E eu nunca compro muita coisa pra mim Mas olha só Comprei um top da Adidas rosa Lindo, gente Eu paguei Aqui não vai estar o valor final Porque aqui tá o valor Que já tava baixo Mais 50% Menos 50% Agora eu não vou lembrar Mas tá aqui Comprei um shortinho também Olha que lindo esse shortinho branco Bem confortávelzinho pra usar Aqui na etiqueta tava 19 dólares Mas lá tava com mais 50% Então faz as contas aí de quanto ficou Sim, muito barato Aí o Lucas comprou camisetas Que tavam acho que por 10 dólares Da Adidas Ou 9 dólares, tá? Agora eu não me recordo Tava 7 dólares Não sei, cara Tava muito barato Mais camisetas sim Mais camisetas que eu vou usar pra dormir, né amor? Esse aí fica Pé da vida Ah, eu comprei mais um shortinho Pra vocês verem como tava valendo a pena Comprei dois shortinhos da Adidas, ó De treinar Comprei Ai, gente Olha o que eu comprei pra mim Fiquei tão feliz com essas compras de hoje Um moletom Um conjunto de moletom Calça Moletom Comprei pra mim Tô, tô mostrando nossas compras E aí, gente Eu paguei Cara Foi muito barato Não é esse valor aqui Eu acho que eu paguei 10 dólares Cada peça, sabe? 10 dólares? É impossível Isso aqui tá 70 Tava com 50% Pagou 35 nisso aqui Não foi? Tenho certeza que não foi Olha o que eu ganhei Ganhei o do amigo dele, gente Porra, velho Do time dele Top, né? Terminando aqui já Tô tão cansado Comprei lá também Comprei lá também Esse vestidinho da Adidas Quero ver eu usar Olha que lindo Com tênizinho E tal Ele tava bem baratinho também, tá? Com 50% Era 34 dólares Muito fofinho Botar com tênizinho Negocinho assim Aí a gente comprou várias meias Que estavam por 10 dólares Cada pacote assim 10 dólares Muita meia, né? E o Lucas acabou Comprando mais dois tênis, gente Ele é viciado em tênis, sim Olha só essa caixa da Adidas Que linda Não, eu não comprei já mais dois tênis Não, tem um ali dentro Ah, esse já mostrou? Olha só que lindo Esse tênis da Adidas, gente Todo diferentão Ele pagou baita barato nesse tênis E comprou também Mais esse daqui, ó Que é o Ultra Boost Como é que fala, amor? Ultra Boost Ultra Boost Ele é muito confortável Tipo, muito assim É o mais confortável da linha da Adidas Tudo Deixa eu provar Cheira o meu perfume Que eu comprei na Rouse da Burberry Oxi Gostoso Cadê o meu perfume? Tu já tirou? Tá tudo aí, ó Gente, então foi isso, tá? Essas foram as nossas comprinhas de hoje Eu tô cansada Dá pra ver na minha cara E amanhã é dia de parque Então eu quero estar aqui, ó Acordada 100% Pra gente aproveitar Um beijo no seu coração Fica com Deus E até o próximo vídeo Ah, e se inscreve no canal Compartilha o vídeo com os amigos de vocês O vídeo da viagem Algum amigo que vai vir pra Orlando Quem não se inscrever no canal Nunca vai vir pra Orlando E se viu, nunca vai vir de novo Curte o vídeo e deixa o comentário aí pra mim Que é muito importante pra gente, tá? Um beijo no seu coração Fica com Deus Até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus